Parte 2, gente, parte 2, porque desligou, tenho falta de memória, gente, não dá pra muitos vídeos, gravando muitos vídeos, mas parte 2, eu tava mostrando o meu quarto, esse presente enorme que eu recebi, olha, olha só, gente, que grande, lindo, né? Essa coisa que eu, olha só, iluminação, olha só que incrível, eu queria mostrar sem luz, olha só que chique, olha só que chique, incrível, gente, incrível. Muito lindo, gente, muito lindo, é incrível. Gente, eu já durante esses 5 minutos que eu tava carregando o vídeo, eu já comi coxinhas de galinha de mel, de marinade de mel, da minha mãe, é incrível, gente. Então, queria mostrar também essa parte que é corredor, aqui, início do meu quarto, né? Infelizmente não tenho banheiro aqui, no meu quarto, né? Mas, gosto muito do espaço que tem aqui, né? Aqui, e aqui tenho, olha só, cachoeira, e lá é escada, olha, escada lá é já embaixo, outro lado é quarto da minha mãe, daqui. Aqui, aqui, tenho coleção das conchas, é do rio, olha só. Essa muito linda, olha que é essa, uma beleza, incrível, né? Cabo Verde, Rio de Janeiro, Mar Negro, Mar Báltico, tudo isso é de Berlim, presente da minha amiga da Alemanha. Olha, a joana pequena, Natal, é período para lembrar, olha o volume de cabelo da minha mãe, moda da década 80, olha, brinco grande que ela tem e volume de cabelo. Minha mãe parece negra, desse pele bronzeado, ela parece negra. Mas, quem negra é o meu pai, minha mãe é branquinha, branquinha. Olha, se não viu, aqui minha mãe. E aqui, joana no Brasil. Essa parte, eu adoro, né? Já aqui, outro lado, é quarto da minha mãe. Beleza, gente, feliz, feliz, feliz Natal, feliz Natal, adorei esse negócio de rosas congeladas. Feliz Natal, gente. Tudo de bom para vocês. E eu amanhã vou fazer 32. 32 aninhos, gente. Isso tudo, obrigada pela sua atenção. Meu celular, Mezo, que tem mais de uma tela, olha só aqui. Não sei como ligar essa tela. Tô gravando vídeo, mas quando... Essa tela dá para ligar e dá para ver. Aqui, mais de uma tela aqui. É Mezo Próximo em Place. Que eu recebi como presente no aniversário que passou um ano atrás. Já tenho esse celular um ano. Mezo Próximo em Place. Eu gostei desse modelo. Câmara bem forte, eu posso cancelar. Até agora, esse modelo é legal. Mezo Próximo em Place. Isso tudo, gente. Feliz Natal e feliz ano novo. Beijo a todos vocês. E aí E aí